Fala aí galera, Pii, vem monstro, vídeo novo se iniciando, tô aqui mais uma vez na pracinha colando com um gigante de 92kg, dizendo ele que atualmente tá treinando só calicenia, que é o Daniel, cola aí grande, ó o gigante aí, deu o que falar no último vídeo, falou que tem quase 100kg natural treinando calicenia, a galera pegou no pé pra caramba, natural é meu ovo, ó, dá pra chegar no seu peso atual, com seu shape natural, dá pra chegar? O que manda mais é sua alimentação, você é o que você come na verdade, né? Alimentação, você, ectomorfo, mesomorfo? Ectomorfo, né? Ectomorfo, porque assim, eu já vi até uns comentários falando que até pra mesomorfo, chegar quase 100kg treinando calicenia também não é fácil, né? No seu nível, né? Por exemplo, você tem um shape diferenciado, né? Mas dá pra chegar natural? Dá, não é sério, dá pra chegar natural. Ó, é que no último vídeo que nós fiz, você deu aquela coçadinha na cabeça, né? Mas ninguém acredita, não, é porque eu falei brincando aquela hora. Foi zoeira, foi zoeira, mas é sério mesmo. Mas é sério. Mas assim, ó, as pessoas... Eu treino também há 12 anos já, né? 12 anos, e outro detalhe, galera, ele treina também na academia, entendeu? Particularmente perna, né? Pera, então é fodido. Pega quantos? No leg? No leg? Uns 350, 400kg eu cheguei a pegar. Show, top demais. Tem vídeo meu lá também, meu canal lá. Pancada. Segue no Instagram dele, vou estar deixando o link aí na descrição. O cara tá postando vídeo lá direto, stories e por aí vai. E outra coisa, o Daniel trouxe um colega dele aqui, que o cara é brabo, tá shapeado. Chega aí, grande. Cola aí. E aí, galera? Olha aqui. Brabo demais, fi. Ou, segui as dicas do Daniel, realmente, véi, ectomorfo sem tomar nada, véi. Chega no nível... Caraca. Mas pela linha sua de shape, dá pra perceber sim que você é ectomorfo. É ectomorfo. Rapaz, vem seu shape. Quando eu mudei pra cá, eu pesava 68kg. Hoje eu peso 80kg graças do Daniel, comendo pra caralho, treinando igual um animal. Caraca. Você falou que treina seis meses na calistenia? Seis meses na calistenia. Não tomo suplemento nenhum. É só alimentação e treino pesado. É igual eu falo. Cara, foca na alimentação. Não precisa você ficar gastando rios de dinheiro com suplementação. Se você fizer uma alimentação top e treinar pesado, cara, olha isso aí. Você tá louco, tio. Brabo demais. É isso aí. É o cara seis meses, véi, na calistenia? Seis meses na calistenia. E voltei agora, tem três meses na academia, só pra dar um pump mesmo. Mas o meu foco é calistenia, véi. Calistenia. Já manda alguns movimentos? Só uns dois, três na... Eu vi que você tava mandando a bandeira humana ali. Eu vou mostrar aí pra vocês, galera. E outra coisa. Eu vou colocar o Instagram dos dois aqui na descrição. E é isso aí, galera. Vá acompanhando que eu vou estar trazendo mais vídeos pra vocês aí. Nós vamos estar fazendo um treino aqui. Vamos gravar pra vocês. E é isso aí. Só bora, entendeu? Natural? Natural. Nem suplemento uso, meu. Qual que é a sua altura? 1,82. 1,82. Peso atual? 80 quilos. 80 quilos. O gigante ali quase 100 quilos. E é isso aí, galera. Vai acompanhando em geral aí que os brabo da calistenia aqui tá representando pra caramba. E é isso aí. Só bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.